Com as mãos Consigo agarrar Com os pés São tão bons, estou a saltar Os ouvidos a ouvir Os olhinhos estão a ver O nariz Não para de cheirar Com as mãos Consigo agarrar Com os pés São tão bons, estou a saltar Os ouvidos a ouvir Os olhinhos estão a ver O nariz Não para de cheirar Os ouvidos a ouvir Os olhinhos estão a ver O nariz Não para de cheirar O nariz Os ouvidos a ouvir Os olhinhos estão a ver